A Luz da Bapuro! Vem comigo! São tantas marias pra nos encantar São as fantasias pro morro sonhar É força divina, é luz que fascina A nossa alegria se espalha no ar São tantas marias pra nos encantar São as fantasias pro morro sonhar É força divina, é luz que fascina A nossa alegria se espalha no ar Bendita, bendita, sois nós Entre as mulheres vencedoras Sonhadora, guerreiras com força e raza Seias de graça A inha da corte inglesa, da corte francesa Pode colocar Leio, leio a fama de onde surgiu Uma dama louca no Brasil Marcha a quitéria, dança bonita E a nossa vem a mil A Maria quer dançar, a Maria quer girar Pra confirmar a saudação É tamboreiro, és a oração Bota a fé na concessão A Maria quer dançar, a Maria quer girar Pra confirmar a saudação É tamboreiro, és a oração Bota a fé na concessão A Maria quer dançar, a Maria quer dançar, a Maria quer dançar Firmes na postura solidária Outras são lembradas das canções Dos corações São pratas marinhas pra nos encantar São as fantasias pro morro sonhar É força divina, é luz que vacina A nossa alegria se espalha no ar São pratas marinhas pra nos encantar São as fantasias pro morro sonhar É força divina, é luz que vacina A nossa alegria se espalha no ar É isso aí, meus amigos, estamos de volta com o Encontro do Samba E, presidente, a Samba Puro criou algum tipo de polêmica no carnaval Colocando um rei de bateria Na verdade, se não me falha a memória A Imperatriz da Neopodina, o primeiro rei de bateria do carnaval de Porto Alegre Foi o Evandro Razi, se não me falha a memória Mas acho que foi isso aí Então, esse ano, a Samba Puro está inovando com o rei de bateria Que ela chama... Vem aqui, meu amigo, por favor O nosso rei de bateria da Samba Puro Como é que é o teu nome, meu parceiro? Raí Belas Como é que o seu nome está sendo pra você? Em São Paulo tem muito disso de rei de bateria Aqui teve o Evandro Razi E pra você, como é que está sendo ser o primeiro rei de bateria esse ano? Que é só Samba Puro É emocionante É uma coisa fora de si Não tem como explicar É diferente E essa diferença que você está dizendo Está refletindo O pessoal está comentando pro bem, começando pro mal Como é que está sendo essa situação? O pessoal está gostando bastante Porque um amigo meu me comentou Que não existiria uma corte sem um rei Então hoje Ele falou pra mim que está muito feliz Em ver as baterias Terem realmente uma corte Com o rei fazendo parte dela Parabéns, parabéns Bate palmas pra ele Mandou legal, mandou legal Presidente É isso aí mesmo Rei de bateria agora na Samba Puro Conta pra gente essa história Com certeza Essa é mais uma das inovações E que traz o nosso diretor de carnaval, o Emerson E a Samba Puro acredita Esse é, Emerson Exatamente Mas é muita coisa boa Isso é importante É só coisa boa As pessoas têm que ser valorizadas É importante ser valorizadas Exatamente E o Raí faz parte daqueles 10% Que não é da comunidade Mas hoje ele já se sente Como da comunidade Até porque a comunidade recebeu De braços abertos E a gente tem Dentro das contratações Retomando esse nosso papo O grupo especial Ele não é fácil São 11 escolas de Samba Que estão ali disputando Não só o retorno na noite das campeãs Mas aquilo que é o máximo Que é o ápice na terça-feira Que é a conquista do título Então, vendo isso A Samba Puro tem que abrir mão De algumas questões Uma delas é buscar a qualificação E profissionais que respondam A altura daquilo que nós estamos nos propondo Então, o Emerson também foi atrás E buscou Guaraci Feijó Carnavalesco campeão do Carnaval de 2013 Por que não apostar nessa figura E quem sabe também junto com o Guaraci Venha esse título Que é tão esperado Tão aguardado pela nossa comunidade Presidente Essa é a pergunta que eu vou fazer para o Emerson Emerson Toda escola que desfila na sexta-feira E é a primeira escola a desfilar Tem alguma dificuldade de chegar no Porto Seco Porque o Porto Seco é longe Como é que a Samba Puro está se preparando Para chegar cedinho lá e não dar nenhum problema De Faltou ala, faltou isso, faltou aquilo Que sempre dá um probleminha A primeira escola, presidente Isso aí que tu Uma pergunta importante, Vinícius Eu até acredito que Tenha dificuldade para as co-irmãs Que são de fora, de Porto Alegre Porque realmente é mais distante Mas a Samba Puro Ela não O Porto Seco não é tão distante Da nossa comunidade Da nossa quadra E eu também Nós também Quando eu falo nós Porque ninguém faz nada sozinho A gente trabalha numa equipe Nós da Samba Puro A gente trabalha muito organizado Eu acho que isso é uma questão de organização Eu acho que é tranquilo Eu acho que a disputa Ela vai começar a valer Depois que tu passou da faixa amarela Independente do horário Independente de se é a primeira vez Que tu está no especial Enfim Vai da tua organização Tem que trabalhar organizado Eu acho que é tranquilo E é, Merson O presidente estava falando ali No bloco anterior Dessa mágica que a Samba Puro Tem 90% dos desfilantes Hoje dentro do Carnaval de Porto Alegre É muito difícil Até mesmo nas baterias É pouca bateria Que tem os seus batuqueiros Que desfilam só naquela escola E o presidente falou Que tem 90% dos desfilantes São da Samba Puro Como é que está sendo feito Esse trabalho Para a comunidade Chegar na quadra E desfilar Pois é, Vinícius Como eu também falei No outro bloco Que esse trabalho Que a Samba Puro Está fazendo Até mesmo o tema Ele é um tema De resgate De inclusão Enfim Porque a gente tem Uma característica Diferente na Samba Puro Eu cheguei na Samba Puro Este ano Para fazer um trabalho E eu me surpreendi Porque todo mundo Quando falam de Maria da Conceição Isso é importante a gente falar Quando falam de Maria da Conceição Às vezes as pessoas Não veem o que tem de bonito Dentro da comunidade E quando eu cheguei Na Maria da Conceição Esse ano Que é a convite do presidente Para desenvolver esse trabalho Ele me levou Em vários locais Dentro da comunidade Todo mundo me conheceu Fui muito bem recebido E eu posso te dizer assim Que aquela comunidade Respira Samba Puro Entendeu Então É impressionante Porque eu vim De uma outra agremiação Que o seu entorno A sua comunidade De repente Não era tão carnavalesca Entendeu Não é nem um pouco Nem um pouco Eles querem tirar O acadêmico Exatamente Então A gente tinha que prospectar Em outras comunidades E isso é um benefício Muito forte Uma coisa muito forte Que a Samba Puro tem Que é essa comunidade E o que acontece A gente trabalha muito a comunidade Valoriza muito as pessoas nossas Entendeu Valoriza muito as pessoas nossas E aí o que acontece Tu traz a comunidade para ti E Hoje tu disse assim A Samba Puro vai fazer um show No Imperadores A gente tem que se passar Um pouquinho pessoal Não dá para levar tudo Entendeu Porque A Samba Puro vai estar em tal lugar O pessoal é Escola É legal Com certeza E dá o recado pessoal Que tem o ensaio O dia do ensaio Para a gente encerrar já O programa Os ensaios da Samba Puro Estão rolando As quintas-feiras E aos sábados As quintas a partir das 21 horas E sábado a partir das 23 horas Isso é o mais importante Presidente Muito obrigado Infelizmente Nosso tempo é curto Aqui já acabou Muito obrigado Muito obrigado a Samba Puro De coração Valeu Rei Seja bem-vindo aí Como rei de bateria E arrebenta Muito obrigado gente Até o próximo programa Com mais Encontros do Samba Tom Vamos meter seu som Vamos dançar gente Olha as palavras Presidente Vai aparecer lá Vamos subir o morro Todo mundo Lembrando que Sexta-feira A gente está no Boteco do Giovanni E as quartas-feiras No Paro em Comum Alô em Comum O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho no seu olhar Do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Tchau Eu só sei dizer que te amo Te amo demais E aí